Sabia que muita gente adquiriu esse hábito durante a pandemia? Tem a ver com ansiedade, né? Nesse isolamento tá todo mundo assim, mas atenção, tá? Reunhas pode trazer doenças, o coronavírus também e muitas outras. A gente preparou uma reportagem especial sobre isso. O Miguel gosta de ler Passa Horas, entretido com os títulos preferidos. O garotinho de 8 anos tem até um canal no Instagram. Oi, gente! Hoje eu tô aqui por um motivo bem especial, pra abrir esse livro que o meu biso me deu. Uma forma de ficar mais próximo das pessoas nessa época de pandemia. E assim, ele também esquece por alguns instantes de um hábito que adquiriu nos últimos tempos, roer unha. Não consigo parar de roer a unha. Chega a doer, às vezes sai sangue. A mana diz que o comportamento do filho mudou nos últimos meses. Ele anda mais irritado. Com todo esse isolamento e tal, o comportamento dele mudou muito. E uma das coisas que eu percebi que mudou foi essa coisa de ficar toda hora colocando a mão na boca e roendo as unhas. Era uma coisa que ele não fazia, não existia isso na vida dele. E toda vez que vê o pequeno com a mão na boca, chama a atenção dele. Eu fico igual uma louca atrás dele com álcool, pra ele ficar passando na mão. E eu falo, Miguel, você tá colocando um monte de bichinho na boca. Não pode. Mas dá pra ver que não é uma coisa que ele quer e que ele não entende que é arriscado. Ele sabe que é, mas quando vê já tá. A história foi parar nas redes sociais e em pouco tempo a publicação teve mais de 100 comentários. Muita gente relatando o mesmo problema. O hábito atinge pessoas de todas as idades e geralmente está relacionado a alguma situação de ansiedade. O Diogo sabe bem disso. Ele rói unha desde criança e confessa. Quando vê, já está com a mão na boca. Eu tô me policiando bastante, assim, até vocês podem ver que tá até um pouquinho mais crescidinho, assim. Tô me policiando bastante, mas é bem difícil. Aqui na loja eu tento não pôr a unha de jeito nenhum, entendeu? Mas é bem difícil. Hábito que, de acordo com esse ortodontista, pode causar alterações na mandíbula e nos dentes. O hábito de roui unhas, ele pode causar desde um problema simples de desgaste de dentes até algo mais avançado, mais complexo, numa sobrecarga da articulação. Tu pode chegar até a ter dores musculares, articulares. Nesse momento em que falamos muito da higiene das mãos, o ortodontista explica ainda que roer unha pode facilitar a exposição do nosso organismo a infecções e doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. Hoje a gente tá super preocupado com a covid, né, mas como é um hábito de maneira geral, tu pode levar a vários outros tipos de vírus, bactérias que podem causar infecções na boca e essas infecções na boca podem levar a vários outros problemas mais complexos até, endocardites bacterianas, algo muito mais complexo que a gente nem imagina, né? A mana chegou a colocar esparadrapo na unha do filho pra evitar que ele roesse. Por aqui, não faltam tentativas de acabar com esse hábito. Eu coloquei um monte de esparadrapo nas unhas pra que evitasse dele continuar roendo. Fora isso, ele foi na auriculoterapia e aí ele colocou, né, as sementinhas lá. Isso eu achei que contribuiu também um pouco. Ele tá indo no psicólogo, ele tá fazendo várias coisas na tentativa de reduzir a ansiedade e, com isso, se livrar desse hábito de roer unhas. Tá difícil porque até a criançada tá ficando ansiosa agora, né, longe da escola. Mudou muito a vida das crianças, né, então, antigamente era só adulto que ficava roendo aqui, né. Agora até a molecada tá fazendo isso. 1,59. Todos os dias os ônibus... E aí